Olá, tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, eu tô muito feliz. Hoje eu ganhei um presente inesperado. Eu não encomentei nada no Mercado Livre. O moço chamou eu e falou, Mercado Livre. Falei, meu Deus, que será que é, né? Aí eu fui lá, tentei ele, né? Aí ele falou que tinha uma encomenda pra mim. E teve muitos inscritos, gente, que falaram que gostam de ver o de... É... Bantana. É Bantana que chama, gente, isso aqui. E eu gosto de faixa de cabelo também. Inclusive, se vocês quiserem me mandar, eu aceito. Eu amo, gente. Ah, eu vou fazer o tour pelo meu quarto, tá? Vocês vão ver meu quarto hoje, tá bom? Depois que eu mostrar meu presente, chegou. Que eu nem esperava. Só que agora, eu não sei quem mandou. Porque veio do Mercado Livre. Veio diretamente aqui no meu endereço. E não tá o nome da... Da remetente, né? Destinatário é quem recebe. Remetente é quem manda. Não tá o nome. Agora, eu vou agradecer aqui. Se foi alguém aí de vocês que mandou, por favor, deixe um comentário pra mim. Eu agradeço muito de coração. Gente, você acha que eu já não abri? Eu fiquei curiosa, né? Eu sou muito curiosa. E eu sou ansiosa, gente. Eu sou muito ansiosa demais. E, olha... O saquinho tá vazio. Por que que tá vazio? Chegou, olha... Do Mercado Livre, pra mim. Diretamente do Mercado Livre. Pra Maria Inês Clemente. Ai, gente. Olha só que veio nesses pacotinhos. Não teve só uma pessoa, sabe? Do canal que falou que gosta de ver eu com esses panos na cabeça. Com esses pantanos na cabeça. Foi, acho que uns três, quatro. Agora, pra mim, adivinhar quem mandou, né? Não tem como. Mas, se você estiver aí me assistindo, por favor, se pronuncie. Pra me saber que é você que deu. Ou, se você não quer, que fale seu nome. Eu respeito, tá bom? Mas, olha, gente. Eu ganhei essa pantana preta. Olha que linda. Olha que linda, gente. Eu amo. Eu amo usar a pantana e faixa no cabelo. Principalmente quando não sobra tintim pra pintar os branquinhos, né? Aí eu coloco pra disfarçar, né? Veio essa. Veio essa branca. Essa branca, olha que linda. É branca e preta, né? Olha, gente, que linda. Linda, né? Olha essa daqui vermelha. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui. Essa vermelha, gente. Vejo a hora de usar. Olha, combina com a minha brusa. Olha. Ai, gente do céu. Tô tão ansiosa pra usar essa pantana. Olha. E eu assustei, né? Aí falou, é do Mercado Livre, né? Aí eu cori e lavei, né? Falei, mãe, meu nome. É do Mercado Livre. O que será, né? Eu não pedi nada. Falei, agora? Será que é pra mim mesmo? Mas daí eu olhei aqui no pacotinho. Tava meu nome certinho e meu endereço. Aí eu peguei, né? O moço pediu o meu documento. Meu documento. Aí eu dei pra ele meu documento. Pra ele colocar lá, né? Que foi entregue, né? E, gente, pra mim foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava ganhar essas três pantanas. Eu não vejo a hora de estrear nos vídeos, nas lives. E vocês, vocês gostaram? Olha, gente, é a minha cara, né? Eu tô aqui, toda felizarda. Muito obrigada, gente, pelo carinho de todos vocês, tá? Perdão pelos sons externos. Porque não tem como. Hoje é sábado, né? E passa gente toda hora na rua. Meu filho chega. Minha filha. E aí eles sabem que eu tô gravando aqui dentro e nem me chamam. Mas tá fazendo barulho lá. Não ignorem, tá, gente? Eu fiz esse vídeo mais assim pra eu compartilhar com vocês a minha felicidade. Muito obrigada. Porque eu sei que eu tanto feliz. Vocês também estão felizes. Eu amo vocês, gente. E tenho como minha família. Mas, sem mais delonga, vamos mostrar o meu quarto. Eu vou mostrar meu quarto. E vou mostrar mais duas coisas que eu ganhei. Que a pessoa pediu pra não falar o nome dela. Fazer vídeo até que ela falou por me fazer. Mas, não falar o nome dela. É uma pessoa muito famosa aqui no YouTube. E ela pediu pra mim guardar sigilo. Porque senão muitas pessoas vão acabar pedindo coisas pra ela. E ela não pode dar pra todo mundo também, né, gente? Não é assim. Então, é isso, pessoal. Então, bora fazer o tour pelo meu quarto. E vou mostrar dois presentes que eu ganhei dessa youtuber famosíssima. Que deu pra mim. Bora, gente? Vem comigo. Então, pessoal. Aqui é a entrada do meu quarto. Ah, meu quarto é bem pequenininho. Essa cadeira aqui. É a cadeira que eu uso pra fazer minhas lives. Mas, vocês lembram que eu mostrei que eu fazia lá na cozinha, né? Mas, agora, eu vou começar a fazer aqui. Depois que eu ganhei esses dois presentes dessa youtuber. Que não quer que pronuncie o nome dela. Ela deu pra mim esse tecido fundo infinito. Pra eu gravar meus vídeos. E aí... Olha, inclusive eu tava gravando o vídeo aqui. Aí eu coloquei... Ela deu a ring light também junto. Veio a ring light e o tecido infinito, fundo infinito. Aí o microfone... Meu microfone não é de marca, tá, gente? O microfone eu comprei com o dinheiro do YouTube. Com o dinheiro que vocês me ajudam. Aí eu preguei o tecido. Só que tá bom. Minha janela do quarto. Minha janelinha pequenininha. Tá bom. Aí quando eu quero que entre um arzinho. Aí eu ergo a minha placa, gente, do YouTube. Da canal Morina Blur Notícia. Só que daí caiu o canal lá, sabe? Por eu não postar mais vídeos. Aí eu coloquei... Essa tábua de passar roupa. Duas caixas de sapato. Pra eu posicionar o microfone. Gente, eu tô muito feliz. Aqui, gente, é um corredorzinho bem estreito. Que eu entro. Pra eu abrir a porta do meu guarda-roupa. Quase nem dá pra abrir direito. Mas eu vou abrir um pouquinho aqui pra vocês. Tá bom? Aí eu guardo minhas blusinhas. Assim, tudo enroladinha. Porque o espaço é pequeno. E aqui tá minhas roupas. A maioria é todas ganhadas da minha mãe. Esses sapatos. Essa sandália foi minha irmã Pedrina que deu pra mim. E... É bem apertadinha aqui, gente. Tem que entrar de lado aqui. Aqui... Eu guardo minhas roupas íntimas. É a roupa de dormir, né? Roupas íntimas. Ai, olha aí, olha aí, gente. Aí, aqui. Eu guardo... Olha, gente, os anéis que a minha irmã Pedrina deu pra mim. Que lindo. Ela sempre dá bijuterias pra mim, joias. Olha que lindo, maravilhoso. Eu amo. Ela dá pra mim. Sempre. Ela tá dando coisinhas assim pra mim. Aí, aqui. Eu guardo essa caixinha aqui com... Aqui. É... É que eu... Olha, gente, o meu espelho que sujo que tá. Ai, tô tudo descabelada. Socorro. Eu tô com o meu celular Moto G42. dois que o Francisco deu pra mim, toda a belizada da vida, minha guarda-roupa tá quebrada, tá sem gaveta, tem só duas gavetas, tem essa, né, essa, aqui não tem, e tenho essa que eu coloco toalha de pãe, travesseiro, e aqui embaixo eu coloco roupa de frio, minha roupa de frio eu coloco aqui, como tá calor agora, né, então eu coloco lá embaixo, eu não vou usar tão já, né, aí eu coloquei lá embaixo, e vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu fechar aqui a porta, vou mostrar daqui, como é meu quarto, olha, eu, aqui a minha cama, tá vendo, minha parede tudo suja, e ali, ó, gente, aí eu preguei com prego o tecido preto, e a gente se vira nos 30, né, olha só, a gente dá jeito pra tudo só pra morte que não, né, gente, aí eu coloquei, né, a tábua de pãe, essa roupa ali, então agora eu não vou mais gravar na cozinha, na cozinha a gente fazia muito chiado, sabe, por caso da geladeira, agora eu vou gravar meus vídeos aqui, minhas lives aqui no meu quartinho, eu tô precisando muito de uma cadeira mais confortável, porque minha coluna dói muito, gente, quando eu faço live, assim, pra gravar vídeo, tá, até pra mim ficar de pé aqui na frente do tecido, né, gente, esse tecido é maravilhoso, tá ajudando muito também na qualidade dos vídeos, é, ele formou, assim, um par perfeito com o celular, né, aí, gente, a ring light também ajuda bastante na qualidade do vídeo, e, então é isso, eu tô usando essa tábua de passar roupa, e, eu achei essa ideia boa, eu gostei, eu não tinha ideado isso antes, depois que eu ganhei a ring light e o tecido infinito, aí eu idee de colocar o microfone aqui, dá pra gravar vídeo até de pé, não precisa sentar, né, gente, aí eu coloco as coisas aqui em cima, né, e vou fazendo o vídeo pra vocês, só a live, que daí eu preciso sentar, né, então, é isso, gente, eu coloquei o microfone em cima de duas caixas de sapato, aí, gente, eu não vejo a hora de estrear a bandana, bandana, olha aqui, meu quarto tá vendo? Ah, meu guarda-roupa com a porta quebrada, mas eu dou graças a Deus por tudo, é, tem gente que nem tem, né, teto pra cobrir de chuva, de sol, né, gente? Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, o meu banheiro, gente, ele abria, a porta dele abria dentro do quarto, aí, como meu quarto é bem pequenininho, chegava visita, chegava gente em casa, entrava tudo no meu quarto pra usar o banheiro, aí eu peguei e nós mandamos fechar a porta, eu já vou mostrar pra vocês, e aí, o meu quarto não tinha porta também, colocamos esses dias atrás a porta, aí a porta do banheiro, gente, era bem assim, sabe? É, dentro do meu quarto, era horrível, quando vinha gente em casa, e... Ah, eu não aguento, gente, eu fico pegando essa bandana, querendo saber quem que mandou pra mim, eu preciso muito saber pra me agradecer, se você tá assistindo o vídeo pra eu se pronunciar, por favor? Eu gosto de agradecer, fixar o comentário da pessoa, gosto muito, gente, eu sou grata por tudo. Agora eu vou mostrar pra vocês onde que era a porta do meu banheiro, tá bom, gente? Era aqui, a porta do meu banheiro, aí nós fechamos e abrimos no corredor, então é isso, gente, eu espero muito que vocês gostaram deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada, gente, por tudo, beijo, 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 beijo...